Damos continuidade às sabatinas do JD1 TV com os candidatos às eleições deste ano. Hoje recebemos Delcídio do Amaral. Com extensa vida pública, ele foi ministro de Minas e Energia, ex-senador da República e agora retorna ao cenário político concorrendo a deputado federal pelo PTB. Seja muito bem-vindo aos estúdios do JD1 Notícias e já inicie o nosso bate-papo de hoje. Delcídio, por que o eleitor deve votar em você e não em seus concorrentes? Primeiro agradecer ao JD1, ao Danilo Costa, grande amigo a vocês, cumprimentar a todos os que nos acompanham. Essa sua pergunta é uma pergunta muito importante. Eu fui senador por 14 anos, praticamente. Eu trouxe mais de 2 bilhões e 200 bilhões de reais para Mato Grosso do Sul. Eu, ao longo desse tempo, fui um embaixador de Mato Grosso do Sul, não só no Brasil, mas pelo mundo. E, ao mesmo tempo, andei muito, andei em todo o estado. Eu sou conhecido em aldeia, em assentamento, em quilombola, em distrito. E sempre assumindo compromisso com a nossa gente, com o nosso povo. Levando recursos, melhorando a qualidade de vida da nossa gente. E, depois, fui vítima de uma aberração jurídica, que ficou comprovado que foi uma aberração mesmo. Eu não fui acusado de corrupção, fui acusado de obstrução de justiça. Depois, no processo inteiro, ficou provado e eu fui inocentado por unanimidade, que aquilo foi um verdadeiro escorregão da justiça, para não falar uma palavra mais complicada. Eu fui inocentado e, ao mesmo tempo, as provas foram consideradas inidôneas. Isso levou à anulação dos atos do Senado, que se basearam na obstrução de justiça, a recuperação dos direitos políticos pela justiça, novamente. E eu estou no jogo, e sou um sumatogrossense de Corumbá, das barrancas do Rio Paraguai, que foi diretor da Eletrobras, diretor da Petrobras, presidente do Conselho da Vale do Rio Doce, ministro de Estado, com honrado presidente Itamar Franco, executivo da Shell, moreno da Europa, um cidadão do mundo. Eu acho que, por causa desses atributos todos, eu não tenho dúvida nenhuma que a população sabe o que eu fiz, sabe quem eu sou, e eu estou de volta para o jogo. Delcide, você bem citou essa parte da sua vida, que foi um verdadeiro calvário judicial. Quais são as lições que você tira desse momento? Lições de vida, eu reconheci mais do que nunca a importância que a família tem, que os amigos têm. Comecei a ter uma vida mais disciplinada, porque a minha vida era uma loucura. Eu não tomava café, almoçava às três horas da tarde, jantava às onze e meia da noite, lia jornais, onze, às vezes uma hora da manhã. Você tinha uma vida completamente descontrolada. E, ao mesmo tempo, aprendi com os meus erros. E acho que foi Deus que me ajudou muito nessa caminhada. Eu fui abraçado por pastores presbiterianos que me estenderam a mão generosamente. Então, aprendi muitas coisas e aproveitei o tempo para estudar mais. Então, acho que, depois de tudo isso, eu saí melhor do que entrei. Falando um pouco sobre o cenário nacional. Lula e Bolsonaro, o país dividido. Como que você vê essa situação? Muito ruim. E as outras forças não conseguiram construir uma alternativa, um discurso político. Então, essas são eleições muito duras, muito difíceis. Nós vamos ter segundo turno, não há dúvida nenhuma a respeito disso. Agora, eu estou prevendo aí quatro anos muito difíceis para o Brasil, em função dessa polarização. Tecnologias novas, metaverso, robótica. Como um deputado federal pode contribuir para que o governo não seja arcaico? Eu acho que a gente tem que acordar para isso. A tecnologia está avançando muito. Inovação, pesquisa, essas coisas todas são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento econômico e social dos estados e do país. E a tecnologia, se você não montar, você perde o trem. E hoje o avanço é enorme, você citou muito bem, a nanotecnologia, 5G, a necessidade de você pesquisar, desenvolver, juntando universidades, institutos tecnológicos, indústrias. Se você não montar nesse cavalo aí, você vai ficar para trás. E Mato Grosso do Sul precisa de um projeto como esse para agregar valor à produção primária e usar as potencialidades turísticas, ambientais. Esse gasoduto pode fazer gasolina, diesel, fertilizante. Enfim, todo um cenário que nós precisamos ficar atentos e trabalhar para que ele seja implementado. Delcídio, a sua candidatura se sustenta em uma liminar. Você acredita que o eleitor corre o risco de perder o voto? Não perde o voto. A decisão foi muito consistente e justa. E o direito é muito bom. E se não saiu antes, é porque houve interferência política. Porque no bom direito, o bom direito sempre prevalece no Brasil, porque nós temos juízes garantistas, constitucionalistas e que zelam pelo cumprimento daquilo que é lei. Só o Delcídio garante uma legenda para o PTB para eleger um deputado federal hoje? Tem que trabalhar muito. Não é fácil, não. Mas nós temos uma bancada de federal nova, jovem e caras de rua. Caras que andam na rua, não têm preguiça, não ficam fazendo caras de boca na televisão, dando curtida em rede social. Não, estão na rua. Então, a bancada que nós conseguimos aí construir, os nove candidatos, são fortes. Agora, é evidente, não é fácil. Eu podia, por conforto, talvez optar por uma outra sigla. Mas eu quero montar o PTB, resgatar o papel que o PTB teve aqui em Mato Grosso do Sul. Nós tivemos governador, senador, deputado, prefeita, prefeito, vereadora, vereador. O PTB ficou meio andando de lado. Agora nós vamos avançar. E eu não tenho dúvida. A gente começou em 20. Nós temos a quinta bancada de vereadores e vereadoras. De Mato Grosso do Sul. A quinta, com uma estrutura quase zero. Agora nós vamos avançar mais elegendo deputadas e deputados. E daqui a quatro anos, o PTB vai voar. Vocês vão ver. Delcídio, para finalizar, na sucessão estadual, como você enxerga o cenário? Um cenário bastante complexo. Um cenário de segundo turno. Eu acho que o ex-governador André, ele está estacionado, mas muito possivelmente ele vai para o segundo turno. O PTB apoia o ex-prefeito Marcos Tradi, o 55. Mas haverá, por essa segunda vaga na disputa do segundo turno, acho que um acirramento aí de posições. Onde a gente vê não só o ex-prefeito Marcos Tradi, forte no processo, mas claramente outros candidatos crescendo. Não só o Hiddle, mas também o próprio Contar, que se a gente acompanhar as pesquisas, o Contar está crescendo, mesmo com uma estrutura pequena. E ele tem um eleitorado muito bem definido, que são os bolsonaristas mesmo, aqueles que carregaram as bandeiras do Bolsonaro nas últimas eleições. Então, eu acho que a segunda vaga, ela vai exigir muito trabalho de todos nós. Bem, agora já caminhando para a finalização da nossa entrevista de hoje, eu lembro a vocês que as nossas entrevistas são disponibilizadas em nossas redes sociais, pelo arroba jdunoticias.com, em nossas plataformas digitais e também a nível nacional pelo canal 4 da NET. E agora, eu convido você, Delcídio, a fazer as suas considerações finais. Primeiro, agradecer a vocês a oportunidade, vocês são formadores de opinião, uma estrutura jornalística muito forte, comandada pelo Danilo. E agradecer a oportunidade de a gente falar aqui um pouco sobre a história da gente, sobre os projetos futuros. E num momento aí, onde o Brasil está muito agitado em função das eleições, eu que disputei várias, ganhei, perdi, eu nunca vi um movimento como esse, assim, uma tensão no ar, tamanha, como a gente tem acompanhado. Mas é assim mesmo, isso não está acontecendo no Brasil só, em outros países também. E eu quero aproveitar para, nessa oportunidade, né, de falar aqui com o JD1, pedir, pedir o voto para quem nos acompanha. Converse com seus vizinhos, com seus familiares, né. É Delcídio Amaral, deputado federal. O meu número é 1414. Um forte abraço. Muito obrigado. JD1noticias.com. A notícia no seu celular.